Na esteira de julho de 2013, vem lá para Jato, vem todas as situações que a gente está vivendo e que, na minha opinião, apesar de ser um momento muito ruim para a economia, para a sociedade brasileira de uma forma geral, também é um momento que traz uma grande oportunidade. Porque a política como nós conhecemos está mudando. Quer os políticos queiram, quer não. Alguns estão sintonizados com a mudança e estão preparados. Outros vão ficar para trás. E isso não tem a ver com a idade? Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa de 76 anos com uma cabeça jovem que veio aqui falar no espírito público de fazer política de verdade. E eu acho que essa visão de fazer política de verdade tem a ver com uma questão muito importante que é no poder não há vácuo. Já ouviu essa expressão? No poder não há vácuo. No momento em que sai um, alguém entra. Quem vai entrar, nós vamos escolher. E é um momento importante porque a gente viu nessas últimas eleições municipais uma renovação. Talvez na extensão que a gente gostaria, talvez no tamanho que a gente gostaria, mas nós vimos uma renovação das reformas. Nós vimos jovens indo para uma primeira eleição sem nenhuma chance de ganhar pelas expectativas das pessoas que têm já anos na carreira política ou que conhece o jogo e chegaram e venceram às vezes de lavada. Foram primeiros, segundos, terceiros e mais voltados. Eu e o Danilo participamos de uma rede chamada Rede de Ação Política para a Sustentabilidade, a RAPS, que é uma rede suprapartidária de pessoas que juntas querem discutir o futuro do Brasil independente de partido. Com uma lógica de querer um país justo, ético e sustentável. E lá eu conheci muita gente legal, eu quero fazer três depoimentos só que ilustram qual é o tipo de política que está nascendo esse movimento. Um é o Gustavo, conheci lá do interior de Minas Gerais, Poços de Caldas. Ele foi o vereador mais jovem a ser eleito na Câmara Municipal de Poços de Caldas. E a primeira coisa que ele fez com o vereador foi ter assim, como eu me comunico mais com o meu eleitor? Como eu comunico para falar com o meu mandato? E ele foi sozinho, ele não é programador, entrou num site chamado Fábrica de Aplicativos, criou um aplicativo para se comunicar com os seus eleitores. Ele lá mostra o que ele faz, as leis que ele está propondo, como ele está votando, ele faz enquetes, uma coisa simples. Está inovando, está trazendo uma outra forma de trazer os seus eleitores, os jovens, aqueles que apoiaram, depositaram a sua confiança nele, para perto da política. Isso é uma coisa que a tecnologia viabiliza para a gente hoje. Um outro exemplo que eu também conheci lá, o Rodrigo, foi o único, olha que frase, gente, o único deputado estadual de oposição de Alagoas. O único, a oposição lá é composta por uma pessoa, ele. Ele, ele é o único. Imagina que a satisfação de uma assembleia no Parlamento é ser o único. E a primeira coisa que ele fez, ele reservou 40% das vagas do gabinete dele para processo seletivo. Contratou uma fundação pública, uma fundação científica, eu quero que você selecione pessoas com esse, esse, esse perfil. Inovou, abriu, transparência, mostrou que não é só carta marcada e cabo eleitoral que está lá. Mostrou que está lá, é gente para fazer o trabalho, gente com participação, gente com competência. E um terceiro exemplo é um hoje senador, que é o Reguff, que muitos talvez já devem ter ouvido falar, um senador famoso pelo Distrito Federal, em que ele começou inovando uma coisa bizarra. Ele cortou os seus próprios privilégios. O que, para muitos, parece chocante como inovação, deve ser uma obviedade. Vale terno, vale não sei o que, vale escova de pente, vale bengala para minha avó. Tudo isso aí ele abriu mão, cortou a verba de gabinete que ele achava necessário, usou só recursos que ele achava estrictamente necessário, colocou o salário dele no valor que ele achava justo, considerando o povo do Distrito Federal bem. Hoje ele é o político mais votado proporcionalmente do Brasil. Do Brasil, pelo número de eleitores versus votos, ele tem mais votos do que o governador do Estado. O que eu estou querendo trazer esses exemplos? A gente não está muito longe. A gente tem aqui dois exemplos, o Fernando e o Nif, que estão aqui para ilustrar a nova política. E eu quero dizer uma coisa, que a nova política vai começar a ganhar votos. A nova política é o que nós queremos. E quem são esses novos políticos que vivem? O que é essa nova política? São pessoas com cabeça inovadora, pessoas que têm os seus valores muito claros e não têm medo de chegar aqui e falar, porque daí no próximo auditório vai falar outra coisa, no próximo auditório vai falar outra coisa. E hoje, meu amigo, você vai falar uma coisa em cada auditório, cada pessoa aqui tem uma câmera, tem uma filmadora, tem uma gravadora. Então, o discurso não tem consistência. Hoje, se você ficar nesse gílio, nesse caleidoscópio de mentiras, uma hora você vai ser pego e uma hora você vai perder credibilidade. Então, acabou aquele momento do mundo, onde era muito fácil controlar e manipular a informação. Hoje, todos nós temos acesso a muita informação. Então, pessoas inovadoras, com valores claros e que fazem, fazem acontecer. Não só falam, mas fazem. Gente que faz acontecer. Então, eu acho que é um momento positivo para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa realmente dessa crise, infelizmente. E se a gente continuasse na nossa administração rodovinha, que a gente estava seguindo, a gente ia seguir para um buraco talvez maior ainda. Talvez o choque, às vezes, seja importante. Para a gente acordar e falar, precisamos mudar. Foi assim que muitas das grandes nações do mundo passaram por guerras. Você viu? Passaram por guerras com outros países, passaram por grandes doenças, passaram por violações e se transformaram. Talvez seja um momento para a gente, enquanto o Brasil, enquanto o São Paulo, enquanto o João, enfim, se reinventar. E quando a gente fala de liderança política, é um tema que eu acho fenomenal e fantástico, porque eu sempre brinco, eu falei aqui, há dois anos atrás, no simpósio de liderança que a gente teve, que uma frase que chama que liderança é sintoma de doença. Quanto mais liderança você tem ou precisa, mais doente está a sua organização. Quer ver? Ele fala que o líder é quem dá a visão. As pessoas são cegas, elas não sabem onde vão. O líder coordena esforço, as pessoas não têm capacidade de coordenar entre si os seus esforços. O líder é aquele que motiva e inspira, as pessoas são broxadas, não tem motivação e inspiração para fazer nada. Estou dando, é chocante, mas na verdade o líder surge justamente quando as coisas não estão funcionando. Liderança é tão mais necessária quanto mais crítica por essa situação. E eu posso dizer que o Brasil hoje precisa de muita liderança. A gente está num momento muito ruim. E sem grandes líderes, sem grandes lideranças, E aí não é somente aqueles que têm cargo, que são todos nós aqui. Porque liderança hoje é algo compartilhado e é algo que está na mão de todos nós. Nós não vamos conseguir superar esse momento. Então, existe uma importância muito grande de lideranças políticas hoje. E eu sempre quando eu falo de liderança, eu acho que tem dois aspectos da liderança, duas metáforas, que se aplicam muito ao momento que a gente tem hoje. E aí qual é a metáfora? Estamos aqui numa sala de cirurgia cardíaca, na emergência, chega um paciente com um ataque. Esse é o primeiro papel da liderança, é conter a crise. É fazer a operação e fazer esse paciente sobreviver. Esse é o Brasil hoje. O Brasil está literalmente em ataque. A gente está num momento crítico e está deitado na maca esperando a cirurgia. E é esse papel muito importante da liderança que vem para, de fato, estancar esse problema. E esse é um momento importante que a gente está vivendo. A gente está tendo que fazer reformas e repensar muitas coisas, porque é um momento de crise e é um momento que surge a oportunidade para grandes lideranças, pessoas com visão de futuro, venham fazer a diferença. A gente tem visto isso aqui em Jardim, a gente tem visto isso aqui em vários lugares, e a gente sabe que é possível. Só que isso não basta. Você fez a cirurgia, você salvou o paciente. 80% dos pacientes com doenças que vão para a mesa de cirurgia, por causa de infarto, retomam os seus hábitos que levaram eles em primeiro lugar para aquela mesa. 80% retomam os hábitos, se é fumante, ele retoma o fomento. Se ele é obeso, ele retoma. E nós corremos um risco muito grande de sair da mesa de operação e daqui a alguns anos estar lá de volta. Se a gente não fizer reformas institucionais e sociais profundas. E aí é o papel mais importante da liderança. Quando a gente vai lá na Secretaria, hoje foi o meu primeiro dia, já foi uma aula lá com os colegas, o Danilo deu uma aula aí também. Mas quando a gente fala de Joinville 200 anos, a gente está falando em visão de futuro. Visão de o que a gente quer. Não é só resolver o mandato, é resolver, é pensar as estruturas que vão dar condições para Joinville ser a melhor cidade para se viver. E isso não é uma coisa que se faz em uma cirurgia, não é uma coisa que se faz no mandato, depois se faz em quatro anos, em oito anos, é uma coisa que se faz ao longo de muitos anos. E é preciso a participação de muita gente. E eu acho que esse é o papel mais importante da liderança hoje. É construir as bases para um país diferente. Isso envolve reformar as instituições, envolve reformar as leis. Mas, gente, mais importante tudo, envolve reformar a cabeça de cada pessoa que está aqui nesse auditório, cada pessoa com quem a gente convive, convive no nosso dia. Porque aqui é um público selecionado acima da média, com certeza. Mas a gente, enquanto não mudar profundamente os valores, os pensamentos que guiam o cidadão brasileiro, que vai lá e reelege sistematicamente criminosos, a gente não vai mudar o país. Eu acho a lei da ficha limpa a coisa mais vergonhosa para mim, quanto brasileiro. Não pela lei em si, mas pelo fato de a gente precisar de uma lei para não votar em criminosos. A gente precisa ser proibido de votar no criminoso para não reelege-lo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente não tem que ser orgulhado de uma lei da gente. A gente tem que sentir vergonha. A gente tem que combater justamente a cultura que leva essas pessoas a serem reeleitas e reeleitas e reeleitas. E é o filho, o neto, o bisneto. Nós temos que reformar a cabeça também. E isso também faz parte da própria criança. Que é dar o exemplo de qual é a boa política e qual é a boa forma de fazer política. A gente tem muitos exemplos positivos. Infelizmente, o que aparece muito mais na mídia são os exemplos negativos. Mas tem muita gente boa fazendo coisas boas e pensando realmente de forma a como criar as bases em um país, em um estado, em uma cidade grande. E aí eu quero terminar a minha fala dizendo quais são os desafios que eu vejo para jovens, jovens de espírito. Se me permite, assim, colocá-lo nessa categoria. Porque, de fato, a juventude não é uma questão de idade, é uma questão de pensamento. Eu conheço gente de 20 anos que pensa de forma muito mais quadrada do que muitas senhoras de cabelo branco, que é uma pessoa com pensamento jovem, inovador, que não tem nada de idade. Eu quero dizer muito claramente isso. Quando eu falo políticos jovens, são pessoas com cabeça jovem, cabeça inovadora, que querem fazer diferente. E eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Tendo passado dois anos e meio, quase, à frente de uma diretoria da Secretaria de Estado e Educação, eu vivi alguns desses desafios, eu vi pessoas vivendo esses desafios. E eu sei de muitos amigos que também estão lidando aí, o Fausto, o Danilo, muitos que estão hoje na gestão pública, na política, de alguma forma, lidando com esses desafios. E eu vou lhes citar alguns. Alguns deles têm a ver com tecnologia. A tecnologia tem mudado muito a nossa vida, né? Quem há seis, sete, quem há sete anos atrás tinha um smartphone? Levanta a mão. Em 2010. Algumas pessoas tinham, vai. Não duvido que ninguém aqui tinha, mas era muito pouco. Fausto fez assim, né? Sabe aquele smartphone ainda, xing-ling ainda, né? Aquele Blackberry, que era um meio smart, meio burrinho, mas já era smartphone, né? Quem aqui não tem smartphone nesse salto? Levanta a mão. Uma pessoa. Duas. Não, tem smartphone, não tem? Três. Três pessoas. Então tá. Nós temos três de talvez aqui, sei lá, uma centena aí.